Que bom ter você aqui comigo no Resumo do Céu, módulo 3, parte 2. Você tem progredido com constância? Então vamos trazer para a memória o que tem de mais relevante, o que tem de mais importante nessa segunda parte, o que nós estudamos. Vem comigo, bora lembrar. Nessa segunda parte do módulo 3, nós estudamos sobre renta variável. Lembrando do início, quando uma empresa decide emitir títulos de valores imobiliários, ela tem de passar por uma instituição financeira, que vai ser uma DTVM, uma CTBM, ou ainda um banco de investimento. Lembra que corretora, distribuidor e bancos de investimento podem fazer a operação da oferta pública. E essa operação se chama operação de subscrição, ou ainda operação de underwriting. Quando é a primeira vez que esses títulos públicos chegam ao investidor final, nós chamamos isso de IPO, Inicial Public Operating, oferta pública inicial. Então, esse processo de emitir os títulos de valores imobiliários, levando eles até o superavitário, até os investidores, nós vamos chamar de operação de subscrição. E temos três tipos de operação de subscrição, que são esses. Garantia firme, quando a instituição financeira, cadê a minha caneta, quando essa instituição financeira diz para a empresa emissora, eu garante-o, eu agarante-o, que vou vender todos os seus títulos públicos imobiliários emitidos. Caso eu não venda, eu fico com eles, eu fico para mim. Veja que nesse caso, o risco é da instituição financeira, porque caso ela não venda todos os títulos de valores imobiliários, ela vai ter que adquirir-los. Temos também o tipo de serviço chamado melhores esforços, que é quando essa instituição financeira, banco de investimento, corretora, ou ainda distribuidora, é essa instituição financeira que está fazendo a operação de underwriting, diz para a empresa emissora, eu vou me esforçar ao máximo, tá bom? Caso eu não consiga vender, eu lhe devolvo. Esse serviço chama-se melhores esforços. Temos ainda o serviço de underwriting, que é quando essa instituição financeira fala assim, eu vou vender os seus títulos de valores imobiliários emitidos, fala para a empresa emissora. Se eu não conseguir vender todos, a gente segura um pouquinho, stand-by, aguarda, stand-by, e aí eu faço uma nova oferta daqui a um período. Caso eu também não venda tudo, do residual eu fico com uma parte e você fica com outra. Então, temos o tipo de serviço chamado residual ou stand-by, que aqui o risco é de ambos, tanto da instituição financeira quanto da empresa emissora, já que se todos os títulos de valores imobiliários não forem negociados, serão divididos entre ambos. Maravilha! Vamos sequenciar. Aqui a gente fala do código BIMA, que trata sobre oferta pública, e a gente vê os documentos obrigatórios, o prospecto e o formulário de referência. Outro detalhe, sempre que a gente falar em renda variável, a tributação comum, a tributação normal, será essa aqui. 15% para operações de compra e venda em dias diferentes, a gente vai chamar de buy and hold, comprou e segurou. Dias diferentes, você comprou um ativo, segurou, vendeu amanhã, vendeu depois de amanhã, mês que vem, ou daqui a 30 anos, isso nós vamos chamar de buy and hold, isso é uma operação comum, e a tributação para esse tipo de operação é de 15% sobre o ganho de capital. Temos uma operação chamada de day trade, o day trade, ele é comprar e vender, o mesmo ativo, no mesmo dia. Exemplo, você comprou as ações da empresa ABCD, comprou hoje pela manhã, vendeu hoje à tarde, comprou e vendeu, o mesmo ativo, no mesmo dia, day trade. E para o day trade, a tributação é de 20% de imposto de renda. Já que a gente está falando de renda variável, nada melhor do que falar de ações. Temos dois tipos de ações. Ação ordinária, que vai ser representada pela sigla ON, e ela dá o benefício de ter direito a voto nas assembleias da empresa. Então a ação ordinária é aquela que manda na empresa, que controla a empresa. Temos também a ação preferencial, representada pela sigla PN, que tem preferência em receber dividendos. A ação PN, a ação preferencial, não tem direito a votos. Entretanto, se uma ação preferencial ficar três exercícios consecutivos, três anos consecutivos, sem recebimento de dividendos, ela ganha o direito de votar até receber dividendos novamente. A partir do momento em que ela volta a receber dividendos, perde esse direito de votar. Tá bom? Maravilha, vamos sequenciar. Lembra, ações não têm OEF, ações também não têm risco de crédito. Quando a gente está falando de ações, nós falamos, por exemplo, de dividendos. Dividendos é a distribuição do lucro líquido, de parte do lucro líquido, ali para os acionistas. No mínimo, 25% do lucro líquido vai ser distribuído aos acionistas. E lembra, dividendos é isento de imposto de renda. Falamos de juros sobre capital próprio, ou ainda, JSC ou JSCP, que aqui sim tem 15% de imposto de renda retido na fonte e ele nasce do lucro que ficou retido ali pela empresa. Vamos falar do ganho de capital. O ganho de capital é comprar barato e vender caro. E aí, ganho de capital, a tributação no day trade é de 20%, porém, na fonte é 1% e o restante, os 19%, é recolhido via DARF pelo próprio investidor até o último dia do mês subsequente, do mês posterior. Beleza? No caso de buy and hold, quando o cliente compra e não vende no mesmo dia, a tributação é 15%, sendo que na fonte fica 0,005. E o restante, é recolhido pelo próprio acionista via DARF até o último dia do mês subsequente, do mês posterior. Lembra também que se, se o investidor for pessoa física, não for day trade, ou seja, comprar e vender em dias diferentes, e essa venda, essa alienação for até 20 mil reais dentro do mês, quando eu digo dentro do mês, é o mês calendário, do dia primeiro ao último dia do mês. Então, nesse caso, será isento de imposto de renda. Maravilha! Então, recapitulando, ganho de capital, day trade, 20%, 1 na fonte, e 19 via DARF, recolhido pelo próprio investidor. Buy and hold, 15% de IR, 0,005 na fonte, a diferença, recolhido pelo próprio investidor via DARF, porém, se for pessoa física, não for day trade, e a venda por até 20 mil reais dentro do mês calendário, fica isento de IR. Falamos ainda de bonificação, que é quando o acionista recebe novas ações gratuitamente, e direito de subscrição, que é quando o acionista ganha o direito de comprar novas ações antes e mais barato do que o mercado. Deixa eu limpar aqui a minha tela e vamos seguir. Ainda, nesse módulo, nós falamos sobre preço sobre lucro, PL, e o BE sobre vítida, que vai dizer em quanto tempo eu recupero o meu investimento. Vamos lá. Falando de ações, vamos falar daqueles títulos que tem como lastro ações. Os ADRs, os BDRs e os GDRs. Vem comigo. ADR, BDR e GDR são recibos, são certificados, são títulos lastreados em ações. E aí, como é que eu memorizo aí? Presta atenção. Se você tem um ADR, você vai lembrar que essa primeira letra A mostra o mercado onde ele é negociado. No caso, um ADR é um recibo lastreado em ações, negociado lá no mercado americano, isso é negociado nos Estados Unidos, ele vai ser negociado em dólar. Porém, esse lastro, essa ação que ele tem lastro, é uma ação de fora daquele país. Tá bom? Já o BDR, esse B de Brasil, ou seja, é negociado no mercado brasileiro. Então, BDRs são recibos negociados no mercado brasileiro e lastreados em ações de fora do Brasil. Legal, entendi, não esqueço mais. GDRs são negociados ao redor do mundo, na moeda local do país onde se negocia. Falamos da análise fundamentalista e da análise técnica e grafista. Eu sempre peço para você memorizar com um nome composto que você não vai esquecer. Análise fundamentalista, olhar para os fundamentos da empresa, o balanço, o DRE, o quanto paga de dividendos, o dividend yield, o ROI, o EBITDA, vai olhar cada um dos indicadores da empresa para tomar uma decisão. Geralmente, é uma tomada de decisão mais humorosa, mais lenta, mas também é mais voltada para o longo prazo. Temos também a análise técnica e grafista, que é uma análise mais veloz, muito mais voltada para o D3, lógico, não necessariamente você vai ter que usar só para o D3, assim como a análise fundamentalista, não logicamente você vai utilizar só para o buy and hold, mas enfim, a análise técnica e grafista é mais utilizada no D3, porque são decisões mais rápidas, você vai utilizar gráficos para a tomada de decisão. Aqui na análise técnica e grafista, você vai ver gráficos, teto, fundo, aquelas belas, candles, e ainda você vai sempre ouvir isso aqui, o preço engloba tudo, a história tende a se repetir, oço, fundo, isso você ouve na análise técnica grafista. Falando sobre governança corporativa, existem outros níveis de governança corporativa, porém, o que a sua prova vai cobrar é o nível 1, nível 2 e o nível novo mercado. O nível novo mercado é o nível mais elevado de governança corporativa, onde todas as ações serão ordinárias, OEM, todas as ações emitidas no nível novo mercado têm direito ao voto, tá bom? Aqui, o free float é 25% para todos os casos. Free float é o nível de ações que estão livres para negociação no mercado. Tag along, você precisa memorizar, no nível 1 é 80%, nível 2, 100% para a ação ordinária e preferencial, e no nível novo mercado, 100% para a ação ordinária, visto que no nível novo mercado só temos ações ordinárias. Só para lembrar, tag along, é aquela oferta estendida para proteger o minoritário. Ok, vamos lá, falamos ainda de clube de investimento. Lembra, clube é algo mais restrito, é algo menor, tanto que a quantidade de participantes é de no mínimo 3 e de no máximo 50. E todo o valor que foi colocado ali na sacola de dinheiro do clube de investimento, 67% no mínimo deve estar investido em ações. pode aparecer na sua prova também como 2 terços, tá, em vez de 67%. E o percentual do patrimônio líquido que o único participante pode ter no máximo é de 40%, ou seja, ninguém pode ter mais de 40% do patrimônio líquido de um clube de investimentos. Ok, maravilha, ficou tudo muito fácil. Chegamos ao final, ao resumo do Cé, módulo 3, parte 2. Você tem ido muito bem, porém, esse resumo não substitui as aulas serve somente como mapa mental e eu peço que você veja nossas aulas, faça simulado e acredite, continue firme a certificação. aí